Dizem que eu não tenho chance, falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Vou parar daqui na rua, esperando só pra te dizer Dizem que eu não tenho chance, falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança que você vai ser meu bem Se o homem foi à lua, por que eu não vou até você? Vou parar daqui na rua, esperando só pra te dizer Tchau